histórico engajamento também que ela teve nas redes sociais, agora o que está dando muito pano para a manga e que está dando o que falar também é a respeito de um processo judicial que a Juliette recebeu, ela foi processada por uma ex-funcionária e tomou uma decisão radical. É, o que acontece, né? A gente sabe que a Juliette aí é uma das... Cara, eu acho que é a maior campeã do Big Brother, né? Principalmente depois da temporada dela, que ela teve toda a projeção que ela teve, né? Tentou ali iniciar ali na carreira musical, digamos que pelo que eu vi, né? Não teve aquele boom, assim como a gente esperava, mas mesmo assim ela continua fazendo muito sucesso nas redes sociais, né? E o que acontece, gente? A Juliette foi processada por uma ex-funcionária. A ação que essa ex-funcionária está movendo contra a ex-BBB, campeã do BBB21 aí, pede 76 mil reais por indenização de direitos trabalhistas, tá? A cantora, então, está enfrentando problemas na justiça porque essa cozinheira que trabalhava na casa dela está pedindo, então, essa indenização por direitos trabalhistas. De acordo com informações da revista Veja, a Juliette não assinou a carteira de trabalho da profissional que disse não ter recebido a verba recisória quando foi demitida. Como não recebeu proposta de acordo, então a profissional entrou em um processo judicial. A ação está aberta desde fevereiro do ano passado, na 53ª vara de trabalho do Rio de Janeiro e a audiência está marcada ainda para esse ano. Enquanto isso, aí a Juliette está viajando pela Europa. E aí, chegou a informação vinda do portal Léo Dias que a Juliette tomou uma decisão radical. O que acontece, né? Ela se pronunciou através do programa Focalizando do SBT por meio da sua equipe jurídica e falou sobre essa acusação, sobre esse processo movido por essa ex-funcionária. E aí, diz o seguinte, segundo a defesa da campeã do BBB21, a cozinheira prestava serviço na casa de Juliette como uma funcionária terceirizada, tá? A autora do processo trabalhava como pessoa jurídica para uma empresa que prestava serviço a Juliette, né? Então, assim, não teria sido a Juliette que contratou ela, mas ela teria contratado o serviço de uma empresa e essa cozinheira era contratada como PJ pela empresa que a Juliette havia contratado. O que é errado de certa forma, né? Está terceirizando a culpa também. Eu acredito que qualquer tipo de trabalho que você coloca um PJ para fazer o trabalho... Gente, é abrir mão de pagar um empuxinho ou alguma coisa assim, né? Mas, tá aí, essa foi a defesa dada por ela e a defesa da Juliette está dizendo que a cozinheira vai ser processada por má fé, tá? Por ter aberto esse processo aí contra a Juliette, ela vai receber um processo de volta que teria sido por utilizar esse fato de ter trabalhado para a Juliette, né? De maneira terceirizada, para tentar pôr essa, digamos assim, essa culpa nela por não ter assinado a carteira e etc. Aí, as informações são de que o valor da indenização solicitada é de 76 mil reais. Será que vai acontecer? Quanto tempo foi que essa pessoa passou trabalhando, né? O que será que aconteceu? Porque a gente só tem essas informações... O que eu sempre falo, né? Fragmentos de informação, né? 76 mil reais por indenização. O processo está ocorrendo desde fevereiro de 2022. Será que ela passou um ano trabalhando lá? Será que foi isso tudo? Será que foi menos? Essa empresa que terceirizava esse trabalho dela, né? Que, pelo menos, o que fala a Juliette, que teria contratado o serviço de uma empresa que terceirizou o trabalho dessa cozinheira. Essa empresa fez tudo certinho? Será que essa empresa também fez alguma coisa errada? Será que tem algum processo movido contra essa empresa também? Isso aí a gente não sabe, mas o que se sabe é que a Vara do Trabalhador de Janeiro tem uma audiência marcada ainda para esse ano. A data não foi informada, mas o processo está ocorrendo desde fevereiro do ano passado. Então, já faz bastante tempo. É bem comum, né? Essas empresas prestadoras de serviço, né? De limpeza, copa, potaria, cozinha também, né? Serem contratadas por grandes empresas ou até por profissionais, né? Segurança também, né? Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Essa profissional teve esse tipo de contratação, foi chamada por uma empresa dessa e ali no azar a Juliette contratou o serviço dessa empresa para ter uma pessoa para cozinhar e acabou, então, sofrendo esse processo trabalhista. Agora, o seguinte, quem tem que ser processada é a empresa que a Juliette contratou. Afinal, a moça prestava serviços terceirizados a essa empresa. Então, existiu aí, eu acho que, algum desvio de comunicação ou até, não sei, tá? Mas, às vezes, ela pode ter visto. Poxa, é a Juliette. Vou tentar processar para ver se dá alguma coisa. Não colocando a culpa na cozinheira de forma nenhuma. Mas a gente precisa pensar por esse lado também. Agora, e cadê essa empresa que era contratante dessa moça? E que foi contratada pela Juliette, que até agora não se pronunciou. Que até agora não deu cara as tapas para falar quem é. Porque contratar a pessoa no PJ e dar caga horária para ela é muito fácil, né? Isso vai totalmente contra a CLT. É aquilo que a gente sempre fala. Quem é PJ pode prestar serviço para outras empresas, inclusive concorrentes, e pode, e não precisa bater ponto, não precisa cumprir horário. Agora, é muito cômodo essas empresas que optam por contratação PJ para você cumprir uma caga horária lá de 8 horas, não tendo uma porcaria de benefícios sequer. Se você precisa, por exemplo, se ausentar, fica ali, por exemplo, de cama, sofre um acidente, você é mudar embora, você é PJ. É, você não é uma pessoa com direito trabalhista, você é uma empresa, né? Exatamente. Então, é bem mais fácil fazer dessa forma, e é por isso que muitas empresas agem dessa forma. Claro que existem reconhecimentos legais, existe o lado que realmente segue certinho, mas a gente sabe que é o Brasil, né, gente? É o Brasil, sempre vai ter o outro lado. Mas segue aí essa informação da Juliette sendo processada, o processo está correndo, e tendo alguma atualização sobre isso, a gente vai falar aqui com vocês, mas já sabemos que a assessoria jurídica dela informa que vai processar de volta a cozinheira por conta dessa proposta má fé aí por parte dela. E aí